Eu estou aqui com um livro em minhas mãos, na verdade são dois livros, um está aqui embaixo, eu vou já apresentar, e este aqui, que está em minhas mãos, é um livro extremamente especial, é um livro atual, é um livro importantíssimo para aqueles que estão se preparando para serem educadores, para futuros papais e mamães, para papais e mamães agora da atualidade, e para qualquer investigador dos princípios da verdadeira educação. O IAG traduziu recentemente este livro, já está publicado, já está disponível, com o título Adventismo em Perigo, Educação em Crise, ele nos traz os princípios da verdadeira educação teocêntrica. Então, quando nós abrimos a obra, nós vamos ver que eles abordam todo o processo educacional desde antes da concepção do bebê, trabalha a educação, que a educação começa com papai e mamãe, e ele aborda conceitos como educação e redenção, educação e reforma, eles dedicam um capítulo inteiro para trabalhar apenas os conceitos do que é a falsa educação. Porque quando nós falamos de que é a verdadeira educação, então se há uma verdadeira educação é porque existe uma falsa educação. E com esta obra isso vai ficar muito claro. Então, todo educador e futuro educador, ou seja, todo cristão, precisa ter esta obra. Este livro precisa estar na nossa biblioteca. Mas eu também não podia deixar de compartilhar com vocês mais esta obra. Meus amados, o livro Esperança no Solo, ele é composto, olha só como ele é grossinho. Ele é composto, ele é uma compilação. Foi uma compilação que foi feita por uma irmã nossa adventista do sétimo dia, Carrie Ross. E Carrie Ross cedeu para o IAG os direitos de publicação dessa obra. Esperança no Solo trata sobre os conceitos da verdadeira educação associadas à agricultura e jardinagem. Então, logo na contracapa, nos diz o seguinte. Queridos, esta obra não existe no Brasil. Ela é inédita. Ela só existe nos Estados Unidos. Então, o IAG traduziu e está disponibilizando para cada família, para cada lar, para cada educador, para cada agricultor, o povo de Deus. E aqueles que se dedicam à agricultura, em específico, são educadores. Irmão Weiss tem, inclusive, uma citação que fala que a agricultura é o ABC da educação. Lembram dela? Se nós lermos esse livro, isso vai ficar muito mais claro. Então, nós estamos, cada um desses livros, separadamente, custam R$ 25,00. Mas os dois juntos, se você levar os dois juntinhos, o combo, ele sai por R$ 44,90. Então, essa preciosidade, as duas preciosidades, elas são imprescindíveis para o nosso processo educacional, a nossa formação, na verdade, como educadores aqui na Terra e formadores de pessoas que morarão com Jesus Cristo para a eternidade. Então, faça sua reserva, entre em contato conosco, faça o seu pedido. Eu tenho convicção, como educadora que sou já há 30 anos, que você será extremamente edificado e outras vidas serão alcançadas por sua boa influência. Que Jesus Cristo os abençoe. IAG. Juntos avançaremos. Juntos avançados. Juntos avançados. Juntos avançados. Juntos avançados. Juntos avançados. Juntos avançados.